Ele testificava dele, por onde ele passava, ele falava dele e não se calava Sua vida, o seu tempo, seu assunto e pensamento era só focado nele Falava e exclamava, esse é o Messias que vem depois de mim Mas que já existia, o filho enviado, o homem esperado das mais belas profecias Ele falava tanto de Cristo a este mundo, que vieram saber quem era este intruso Que estava pregando e falando ao povo, de um homem que é rei, o filho do Deus poderoso Perguntaram seu nome e ele não se calou E a quem lhe perguntava, ele não lhes negou E com aquela graça que tinha em sua vida, ele assim confessou Eu sou apenas uma voz, que clama no deserto Prepare-se pra vinda do Senhor Ele não se importava em ser reconhecido O que ele queria, era falar de Cristo Batizava com água, mas exclamava a todos O que vem depois de mim é quem vai batizar com fogo Igual a toda gente, ele não se vestia E nem se alimentava de todas as iguarias Caminhava por fé e não por sua vista Ele era João Batista Exemplo a ser seguido, isto temos de sobra João Batista é um deles, que a Bíblia nos mostra De fazermos a obra, mas a honra e a glória seja dada só a ele Falar do Evangelho e só não mais que isso Que o tema principal seja somente Cristo O Cristo que nasceu, viveu, morreu, mas levantou-se do sepulcro e está vivo Que pena que tem muitos que não pensam mais lixo Seu foco e intuito é ser reconhecido Inventam tanta coisa, falam tanta bobagem Só pra ganhar dinheiro e exaltar sua vaidade Mas enquanto tem muitos que já perderam a graça Que só visam dinheiro e ser conhecido na praça Ainda tem o povo que ainda tem fogo e exclama em voz alta Eu sou apenas uma voz Mas quem brilha em mim é ele Toda honra, toda glória e majestade é tudo dele Eu prego e ele salva, eu canto e ele batiza Eu oro e ele cura, expulso e ele tira Só faço o que ele ordena, só falo quando manda Pois de mim nada tenho, mas dele tudo é manda Meu assunto é Cristo Meu tema é só Cristo Pois eu só fui chamado pra falar sobre isso Ele já está às portas, mas enquanto ele não volta Meu assunto é só Cristo 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL